a receita de hoje é bala baiana ou bala de vidro uma receita fácil de fazer e o dia das crianças está aí né é uma ótima opção para você agradar as crianças e surpreender os adultos bora lá aprender a fazer para essa receita nós vamos precisar de 100 gramas de coco ralado uma caixinha de leite condensado uma colher de sopa de manteiga ou margarina e corante, eu aqui vou usar o corante em gel na panela já aquecida eu tô colocando aqui a manteiga vou adicionar o leite condensado vou dar uma misturadinha aqui agora eu vou acrescentar o coco o coco que eu tô usando é o coco fino tá bom se você quiser acrescentar o flocos não tem importância fica tão bom quanto tá mexendo sempre vou dar uma adiantada aqui no vídeo para não ficar muito extenso olha tá quase no ponto precisa sempre tá mexendo para não formar aquela crosta amarelada no fundo da panela tá bom agora eu vou mostrar para vocês o ponto dele olha este que é o ponto perfeito vou te retirar agora do fogo vou colocar num prato já para a gente poder fazer as nossas bolinhas ó coloquei no prato o prato já está untado coloquei agora o plástico isso filme sobre ele se você não tiver o plástico isso filme você pode estar colocando qualquer outro plástico higienizado tá bom é só para evitar que ele fique com aquela casquinha sobre ele tá vamos esperar esfriar prontinho já esfriou eu vou utilizar uma colher de sobremesa tá para fazer as bolinhas como medida passar um pouquinho de manteiga na mão vamos lá fazer as bolinhas enrolar as bolinhas né olha o tamanho que ficou uma gracinha agora eu vou fazer com o restante do beijinho e já volto para mostrar para você como ficou tá bom pronto olha só como ficou agora eu vou espetar com palito de dente cada uma delas para facilitar quando a gente for banhar e para a calda nós vamos precisar de duas xícaras de açúcar refinado uma xícara de água em temperatura ambiente e duas colheres de vinagre o vinagre vai dar aquela crocância que tem a balinha e também vai deixar ela com um brilho maravilhoso aqui eu vou dar uma misturada só para diluir um pouquinho deste açúcar e agora eu vou acender o fogo e eu não vou mexer mais tá bom ó levantou fervor eu não vou mexer mais só um pouco mais para frente vou adiantar o vídeo olha aqui como é que já está ficando já está quase quase pronto esta hora que você precisa ficar bem de olho nessa calda olha o teste que eu faço para saber se já está quase pronto você está vendo que está demorando para cair os pinguinhos da colher então este é um sinal que a calda praticamente já está pronta aqui eu só vou esperar ela dar vai mudar um pouquinho da coloração dela vai ficar um pouquinho mais amarelada aí é o ponto certo é o ponto correto que eu quero tá bom e aí você já pode mexer tá vai mexendo e rapidinho olha vocês estão conseguindo ver que já está ficando intensa um pouco mais a cor eu vou adiantar um pouquinho o vídeo para vocês verem pronto adiantei o vídeo olha aqui este aqui é o ponto ideal já está amarelinha está bonitinha vou fazer mais um teste com um pouco de água no prato vou pingar umas três gotinhas aqui olha ela precisa sair já durinha aqui aqui eu já desliguei meu fogo viu olha só está uma pedrinha já gente este é o ponto ideal já está ótimo para a gente começar a banhar as nossas balinhas já espetei cada uma delas com o palito para facilitar já fiz algumas aqui e vou mostrar para vocês como é que eu faço tá ó vou pegar ela aqui vou inclinar um pouquinho a panela vou dar uma giradinha vou deixar cair o excesso pronto agora eu vou colocar no prato e para tirar o palito é simples a gente dá uma leve giradinha ele sai sem nenhum tipo de dificuldade tá ó olha como é que é pronto fácil fácil e a dica que eu dou aqui para vocês adicione um pouquinho de corante olha que linda que fica é a mesma base da maçã do amor e aqui você pode estar chamando essa balinha de balinha do amor também tá olha é o mesmo processo banhou ela na cauda tirou o excesso coloca num prato já untado gira com cuidado o palitinho pronto não tem erro gente vou fazer com mais uma para vocês verem e aqui também eu já venho pedir para vocês se inscrever para crescer o meu canal venho pedir para vocês darem também um like comentar compartilhar porque assim vocês me ajudam muito muito tá bom agora eu vou mostrar para vocês tirei aqui com cuidado vou mostrar o resultado final para vocês como ficou olha aqui olha a quantidade de balinha olha como é que ficou olha que brilho bonito agora eu vou colocar todas juntas para você ver é fácil fácil de tirar gente ó como já está untado ó se pouco faz força para tirar olha que gracinha amei o resultado gente olha só que gracinha é lucrativo também se vocês forem vender vocês vão ter muito sucesso com essa bala fora que é viciante não consegue comer uma olha eu abri uma aqui para vocês verem olha que linda que ficou gente olha a casquinha fica fininha fica fininha tá olha que bonita que fica a apresentação é de encher os olhos olha a casquinha que eu falei para vocês como é fininha tá super crocante aproveitem gente façam na casa de vocês compartilha este vídeo gente para me ajudar eu vou mostrar a opção de embalagem que eu tenho aqui eu tenho esta embalagem aqui olha que graça que ficou mas você também pode estar usando papel celofane tá para evitar o derretimento delas eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e um forte abraço tchau tchau